Olá a todos do canal, Adriano Araújo, muito boa tarde minha Joia Raras. Minha Joia Raras, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho, das notificações também seus comentários abaixo, tá certo? Bom minha Joia Raras, também não se esqueça de compartilhar nas suas redes sociais, Facebook, Instagram e Whatsapp, tá certo? E em todas as suas redes sociais, Twitter, Instagram, grupo de Whatsapp, também para os seus vizinhos, você aí indicar o meu canal Adriano Araújo, que é um canal bastante bom, tá certo? Bom minha Joia Raras, eu vou falar aqui sobre o Charles e o Tiringa, né? Resposta aí, o Charles e o Tiringa, sobre a PL aí, que os governantes aí querem proibir das pessoas aí cria-gato em casa, cria-gato, cria-cachorro, querem acabar com essa lei. É a lei da PL 318 do ano 2021, né? Vote a favor da PL, link na descrição, tá no canal Comédia Selvagem, Eu acho isso um absurdo, né? Você aí não poder criar um cachorro, não poder criar um gato dentro de casa. E aí os governantes querem proibir você de criar esses animais, né? E o Charles e o Tiringa aí falaram bem, falaram certo sobre essa PL 318 aí, que querem acabar aí, né? Querem acabar que a gente não tenha mais aí animais dentro de casa, animais de estimação. E os governantes querem tirar o nosso direito de ter animais em casa, tá certo? Mesmo sendo legalizado, eles aí querem tirar esses políticos ladrões, safados e sem vergonha, tá certo? Então vote a favor, o Charles colocou lá no seu canal, eu concordo aí com o Charles, tá certo? Eu concordo aí com o Charles, que em vez de pegar pessoas que maltratam animais e prender e colocar no chilindro, não. Querem tirar agora os animais das pessoas do bem. Pessoas do bem aí que querem criar uma galinha, que querem criar um cavalo, que querem criar uma vaca, um boi. Agora os governantes estão querendo proibir, né? Criar uma lei pra proibir que a gente tenha aí, que a gente perca esse direito de não criar bichos de estimação e outros tipos de bichos, de animais que esse governo pilantra, esses governantes pilantra querem proibir aí a gente de ter animal de estimação. Então o Charles colocou lá, vote a favor da lei PL 318, o link da descrição está abaixo do vídeo, em prol dos criadores legalizados, né? Participe da enquete da Câmara Legislativa concordando com a PL 318 de 2021, né? Tá aqui o link. O link é HTPPS, Forme S, Câmara, LG, BR, enquete, tá certo? Clique e vote e concorre totalmente. Você não precisa ser um pequeno. Basta um cadastro no site que demora apenas dois segundos, né? Foi publicado aí no site, eu vou virar aqui a Câmara pra vocês verem, ó. Vocês podem ir lá, podem votar. O Charles colocou aí nas suas redes sociais. Deixa eu colocar aqui, deixa eu clicar aqui, vamos lá. Deixa eu clicar aqui porque dá pra ver melhor, tá vendo? Dá pra ver melhor. Tá aí o Charles e o Tiringa aí comentando sobre essa PL, que é um absurdo, né? Eu aí vou concordar com o Charles, em vez desses políticos safados, ladrões, né? Procurar o que fazer, parar de roubar e criar leis que favoreçam a população, não. Querem tirar os direitos das pessoas, das pessoas aí que querem criar seus bichos, querem cuidar dos seus bichos, os bichos legalizados, os animais legalizados, e querem fazer isso, querem acabar com esse direito da gente, né? Da gente criar gado, criar galinha, criar cavalo, criar cachorro. Esse direito, os governantes aí querem tirar, infelizmente aí, inventar leis sem nada a ver. Eles poderiam inventar a lei pras pessoas que contrabandam animais silvestres. A galera pra ser rigorosa não é, não é, as leis não são rigorosas. E aí, as pessoas de bem, eles querem acabar os direitos das pessoas de bem. Já dos criminosos não, já dos criminosos eles defendem, eles defendem aí as leis, os criminosos. Porque, por exemplo, se a polícia, se o Ibama pega ou a polícia ambiental pegar um traficante de animais, ele ali, ele vai ser, não vai ficar nem preso. Ele só vai pagar uma multa e vai ser liberado. E vai ser liberado. Infelizmente, né, esses políticos, ladrões, safados e pilantras, querem acabar com esse direito. Querem acabar com esse direito. Aí da gente ter, a gente ter o nosso gatinho, o nosso cachorrinho, os governantes querem tirarem. Agora, das pessoas que maltratam animais, por que vocês não fazem uma lei pra essas pessoas que traficam animais, essas pessoas que maltratam animais, por que vocês não fazem uma lei pra essas desgraças? Por que vocês não fazem políticos? Faz essas leis, faz essas leis aí pras pessoas que traficam animais silvestres, traficam animais em extinção, por que vocês não fazem isso? rebanho de políticos, safados e ladrões. Faz isso. Faz isso. Pega. Cria essas leis aí, ó. Pra pessoas que cometem crimes ambientais. Agora, pessoas que querem cuidar dos animais, pessoas que cuidam bem dos animais. Vocês querem criar esse direito? Eu não acho justo, né? Agora, auxílio emergencial 175, não dá pra nada. Os benefícios dos políticos. Benefício paletó, benefício moradia, benefício combustível, benefício andar de carro, né? E o povo? Quais são os benefícios que o povo tem? É só tomar, ó. Só tomar no fiofó. Só tomar na tarraqueta, né? Só tomar na tarraqueta e o deles nada. E o deles nada. Eu só espero que quando vocês for votarem, votem nulo. Não votem mais em Fela da P nenhuma. Vote nulo. Eu vou sempre votar lutando aqui pra vocês votar nulo. Nulo. Não votar em ninguém. E agora ele vem estar nessas leis aí para acabar com os nossos direitos aí de criar animais. Infelizmente aí a gente não vai ter mais direito de ter animais. Então vote a favor dessa PL 318 para que não acabe com o nosso direito de criar animais de estimação. Tá certo? Animais legalizados. E o que o Charles falou e o que o Tiringa falou meus parabéns. Concordo sim. Prenamente. Prenamente eu concordo com o Charles aí e com o Tiringa. Tamo junto nessa. Tá certo? Tamo junto nessa. E que esses políticos vão procurar o que fazer e deixar de roubar o povo e fazer as leis que favorecem a população brasileira. Se você desconcordar comenta aí abaixo. Tá certo? Comenta aí abaixo. Também não se esqueça de inscrever no canal. Deixar seu like. Apertar o sino das notificações. Também seus comentários abaixo do vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser. Tchau, tchau.